Música 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 Que me ensinou pra nós o que é meio ambiente, né? É uma coisa que, tipo, eu não sabia o que era, mas depois que eu faço o trabalho, eu fiquei sabendo e vou cuidar mais do meio ambiente. Bom, eu achei muito legal, esse projeto me ajudou em muita coisa, eu conversei muito com a minha mãe que me contou em casa ontem e eu sabia por cima o que era meio ambiente, agora com esse projeto eu me aprofundei mais sobre meio ambiente que eu pensava que meio ambiente era só floresta, árvore, essas coisas assim e eu percebi que não é só isso, é todo o meio que a gente vive. E também que a gente gosta muito de participar também. Música 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 Música